aqui é uma prévia sempre do lado direito aqui já está no youtube já então depois tu abriu o comercial aí eu te mando aqui a galera não vai ver a gente não Marcelo Melo hora certa opção em Nova Iguaçu 19 horas e um minuto lado a lado com você torcedor brasileiro ligado na rádio opção a sua melhor escolha hoje é quarta-feira dia 27 de setembro do ano de 2023 está entrando no ar o seu o nosso programa agita esportivo e hoje com convidado especial não vou falar agora não vamos andar uma faturada e na sequência muito rapaziada do torcedor rubro-negro a galera do tico já mandei já já avisei tem muitas histórias então vamos dar uma faturada e na sequência muito mais para você rádio opção a sua melhor escolha vem com a gente aqui no agito faça a jogada certa global proteção vincular coberturas contra colisão roubo furto incêndios enchentes e danos a terceiros planos para carros a partir de noventa e nove reais e para motos a partir de oitenta e sete reais global proteção vincular avenida doutor sales teixeira dois sete cinco moquetá nova iguaçu telefone três cinco quarenta sete dois vinte três cinco quarenta sete dois vinte agora você não precisa se preocupar conheça a global proteção vincular tecidos e aviamento e santo antônio a loja tem tudo o que você precisa em linhas lãs fitas barbantes tecidos para pano de pratos e muito mais rua quentino boca iuva número cento e trinta e sete no centro de nova iguaçu telefone dois sete meia sete quarenta e sete oitenta e oito dois sete meia sete quarenta e sete oitenta e oito dois sete meia sete quarenta e sete oitenta e oito tecidos e aviamento e santo antônio a febre amarela despertou dúvidas sobre quem precisa tomar a vacina se você mora ou vai viajar para áreas de risco deve ser vacinado a partir de nove meses de vida mas atenção se você tem mais de sessenta anos ou está gestante procure orientação médica se já tomou a vacina há menos de dez anos ou já tomou as duas doses fique tranquilo você está protegido febre amarela informação pra todos vacina pra quem precisa rádio opção tocando o que você gosta de ouvir você está ouvindo agito esportivo na rádio opção a sua melhor escolha gente aqui a sua profissional de saúde e eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue zika e chikungunya que são febre manchas no corpo dor de cabeça dor nas articulações nos músculos e nos olhos na zika a coceira é intensa se você tem algum desses sintomas procure uma unidade de saúde um simples mosquito pode marcar uma vida um simples gesto pode salvar governo federal coronavírus evite o contágio a vacinação é uma forma simples segura e eficaz de proteger as pessoas contra covid-19 ela usa defesas naturais do seu corpo cria resistência à infecção e torna seu sistema imunológico mais forte mas os cuidados com o uso de máscaras lavar as mãos usar álcool em gel e manter o distanciamento social continuam sendo necessários a prevenção é o melhor remédio uma campanha em parceria com a rádio câmara rádio opção a sua melhor escolha estamos apresentando agito esportivo agito esportivo eu estou acostumado sozinho tem que abrir se não como é que fala se não abrir né como que fala é porque eu estou acostumado sozinho aqui no estúdio aí eu deixo os microfones aqui todos abertos né aqui vai que a gente fale alguma coisa aqui que eu não deve para falar que não há mas todo mundo confia no marcelo melo né a gente não vai falar nada demais né a gente aqui nos bastidores aqui do programa agito esportivo muito obrigado a você que está ligado curtindo o agito esportivo que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 19h às 20h e ontem que resenha foi do Tchola hein a galera até agora falando sobre o marcelo Tchola ontem aqui no programa agito esportivo a galera curtindo a rádio opção né daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado no dia de hoje um convidado muito especial a galera já viu né tem um vídeo eu estava até achando no no meus contatos né os contatos meus antigos esse vídeo acho que foi 2020 lá no campo do União do Coelho da Rocha fui bater o pênalti eu machucado o cara me segura ainda quase que eu perco o pênalti né você que está ligado curtindo gente dê aquela moral dê aquela né aquele like porque eu preciso eu preciso mesmo pô tem uma audiência gente tem que levar o leitinho lá pro meu neto pô se você não deu um like você não curtiu aqui o agito esportivo hoje a gente vai bater um papo sensacional com o nosso convidado aqui na rádio opção o programa agito esportivo tem oferecimento da global proteção veicular de rinacá veículos é alô rapaziada da rinacá da academia 9 fit de metering planos de saúde valeu lá doce sexta vem aí dia das crianças na lá doce sexta rapaziada que está ligada curtindo o agito esportivo ótica do momento valeu rapaziada que curte o agito esportivo Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do do Corinthians caiu no dia de hoje e já tem time interessado no Vanderlei Luxemburgo é o Santos o Santos tá interessado no técnico Vanderlei Luxemburgo vou abrir o microfone aqui pegar o retorno aqui pegar o retorno para ver para ouvir né como que tá chegando o meu meu retorno aqui do nosso convidado no dia de hoje meu amigo meu irmão doutor Márcio Guerreiro boa noite irmão seja bem-vindo a rádio opção a casa sua fala meu amigo Marcelo é é um prazer muito muito grande estar participando aqui do seu programa é várias vezes você já já fez essa correria mas hoje consegui conciliar tudo e tá aqui presente nesse seu programa parabéns aí tá irmão pelo pelo sucesso que você vem fazendo nesse programa e vamos participar hoje vamos participar aí junto com a galera tá isso se a galera quiser mandar um WhatsApp né uma pergunta para o Márcio a gente vai aqui ó manda pergunta rapaziada de Criciúma que tá sempre ligado aqui no agito esportivo eu vou mandar o link daqui a pouco Márcio é vamos começar aqui a nossa eu falo que hoje em dia Márcio eu tenho 22 anos de de rádio esportivo antigamente né você não tinha câmera a galera só ouvia a gente né aquele negócio nem assim ó boa noite está entrando no ar o programa agito esportivo agora não agora você tem que ó eu vou arrumar um jeito igual ratinho ratinho antigamente que ficou famoso começar a dar pancada no programa dele então eu falo que não é uma entrevista é uma resenha hoje está na moda o podcast eu falo para todo mundo que um podcast é só um formato de um bate-papo né você fica bem à vontade ou a galera que gosta de tomar uma cervejinha vai tomar uma cervejinha fica à vontade né você não segue aquela pauta que você tinha antigamente não tem que seguir aquela pauta eu já não faço nem pauta mais aqui no programa de esportivo mas como que foi a sua infância é nada diferente do que eu acho que a maioria da da garotada da minha época é era jogando bola jogando bola 24 horas do dia e quando não tava jogando bola soltando pipa quando tá soltando pipa jogando good eu tive uma infância muito bacana marcelo muito bacana hoje em dia na minha época não tinha esse negócio de celular então as coisas é era você ir para a rua brincar e eu brincava muito brincava muito mesmo e tive uma infância muito mas muito bacana me diverti muito aproveitei muito também graças a deus assim é é brincadeiras muito sadias brincadeiras de era pique esconde pique bandeirinha e saudade né muita saudade e hoje é o que eu vejo eu passo nas ruas hoje a gente vê as ruas um pouco vazias que as crianças não brincam muito por causa do telefone também né o marcelo a tecnologia né é e aí é assim me dá saudade me dá saudade porque eu vejo meu filho hoje meu filho não tem é é oportunidade de de ter essa é essa infância igual eu tive mas é foi muito bacana marcelo eu tenho a galera aqui cara que já tá é aqui ó o baiano julinho marcão roger a galera aqui ó ligada aqui curtiu rapaziada se você vou fazer igual aquela galera da que pede né pô deixa o like aí por é se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aí no canal né às vezes tem muita gente que me cobra marcelo pede a galera porque a gente fica aqui em metas de like né qual o nome do amigo douglas o douglas sabe que quando você às vezes seu vídeo não tem muita visualizações mas tem um número de likes muito grande e o youtube recomenda aquele vídeo para você né e graças a deus nosso trabalho de formiguinha porque foi difícil entrar no youtube cara eu fazia no facebook pode ter fala mas é que a galera toda o baiano o marcão o julinho é o roger o roger é o presidente do centauro um cara cara espetacular o trabalho que ele faz lá frente a lá família centauro é um trabalho muito bacana é ali 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 o meu coração onde eu nasci vivi jogando futebol ali então assim faz um trabalho muito bacana tá deixa um abraço aqui pro nosso presidente do centauro roger e parabéns pelo trabalho à frente aí da da família veterano centauro então assim essa galera toda que tá entrando aqui é uma galera que eu tenho um carinho respeito imenso também toda essa galera aqui hoje faz parte da família guerreiro então rapaziada obrigado aí pra você estar participando aí tá ao roger aqui o parabéns por vocês convidaram o melhor vereador de novo iguaçu uma excelente pessoa alô julinho do peixe é julinho do peixe meu amigo de muitos anos tá fugindo tá fugindo do do evento marcelo Mello contra a fome. Agora não é mais Marcelo Mello contra a fome, agora é Marcelo Mello e Tio Craudinho. Ô, Márcio, aí sua infância, como de toda criança daquela época, de brincadeiras, e como surgiu o interesse pelo futebol? Marcelo, assim, na minha época de criança, a criança não almeja muito essa questão de ser jogador de futebol, de ser famoso, ganhar dinheiro, não. É apenas jogar futebol. E eu tinha essa paixão. Queria até também deixar aqui um beijão, que eu tenho certeza que meus filhos estão lá acompanhando. Qual o nome deles? Marcinho, Maria Marcinho. Ele é apaixonado por futebol. Sério? Quantos anos o Marcinho tem? Dez. Dez anos. Apaixonado, Marcelo. O cara vive o futebol. Mas joga mais que o pai. Mas, Márcio, o Marcinho é muito ligado nos jogadores da Europa, porque hoje a garotada quer saber dos jogadores europeus, né? Olha, ele conhece tanto os jogadores da Europa quanto os jogadores brasileiros. Ele vive futebol, respira futebol, já joga mais do que o pai. Então, isso que é importante. Entendeu? Estou torcendo para que joga. Mas joga no meio-uco também? Joga. Joga no meio-campo. Joga no meio-campo. Chuta forte. É ambideste. Então, assim, se der continuidade, com certeza aí vai estourar. Então, assim, Marcelo, eu tive aquela infância muito bacana, jogando futebol. E quando você vai ficando adolescente, aí a coisa já vai ficando um pouco mais profissional. Foi aonde eu iniciei a minha carreira, fazendo testes em vários clubes. E uma vez eu fazendo teste no Flamengo, foi quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália. Fiquei oito meses no Gênua, da Itália. E foi uma fase, assim, de aprendizado muito bacana. Uma fase a qual eu te confesso que eu sofri muito. Um garoto naquela época de 17 anos, para você sair do país, não tinha hoje essa tecnologia que tem, que você consegue falar todo o tempo com os seus amigos, com os seus pais. Então, assim, para mim foi uma fase muito difícil. Mas eu tenho certeza que foi uma fase a qual eu passei por uma dificuldade tão grande que depois tudo que eu peguei relacionado, que eu passei o restante da minha vida relacionado ao futebol, eu consegui tirar de letra. Porque lá foi um sofrimento muito grande. E quando eu voltei, foi aonde eu tive a oportunidade de ir para o Nova Iguaçu, aonde o Jânio abriu as portas para mim. E isso era que ano, Márcio? É... 98 para 99, se eu não me engano, cara. É porque eu já estou com 42 anos e o cara começa a esquecer. Mas foi ali onde o Jânio abriu as portas para mim e aonde eu iniciei a minha carreira, a minha trajetória no futebol, Marcelo. Pô, muito legal, né? E ali do Nova Iguaçu, qual foi o... Depois do Nova Iguaçu? Então, aí do Nova Iguaçu, aí eu fui emprestado para o Anápolis, em Goiás, aí retornei ao Nova Iguaçu. Eu tenho muita curiosidade, né? Estava conversando um dia com os amigos sobre o estado de Goiás, né? Que é um estado hoje da moda sertaneja, né? Os grandes sertanejas do país são de Goiânia, né? Como que foi morar em Goiás, Márcio? É muito seco mesmo lá o estado de Goiás? É seco, calor danado, Marcelo. E, assim, eu tive a oportunidade lá de disputar um goiano. A gente viajava muito, porque a cidade é muito distante. Distante, né? Mas, assim, foi uma experiência também muito bacana, muito bacana. Eu jogava lá pelo Anápolis. Então, assim, é um time de médio porte lá. Mas foi uma experiência também muito bacana. Aqui, o Marcão aqui, ó. Aproveitando para mandar um grande abraço para os meus ídolos. Marcos Baiano para o meu presidente de soltar, o Rogério de Souza. Né? Isso aí. Rogério Baiano. Baiano é um querido também que a gente tem. Hoje, ele está à frente lá da clínica da família. E faz um trabalho de excelência lá. E, como eu falei aqui, o Rogério. O Rogério é um amigo que eu tenho desde a minha infância. E é um cara que faz hoje um trabalho excepcional ali na frente da família Centauro. Pô, muito legal. E aí, Flamengo voltou... Voltou para o Nova Iguaçu. Aí, eu disputei uma segunda divisão com o Nova Iguaçu. E aí, eu fui emprestado para o Volta Redonda. Foi bem naquele ano, no Volta Redonda, você não foi? Isso. Isso. Eu estava numa trajetória muito bacana ali no Volta Redonda. Foi quando a gente fez um torneio internacional. Quando você estava no Volta Redonda, o Tigrão estava lá com vocês? O Lopes? Não, não estava não. Já tinha saído? Já tinha saído. Já tinha saído. Que figura. É um figura, né? Sim. Depois, eu pude vir conhecer ele pessoalmente. Mas, que resenha. Que resenha. Cara, eu tive o prazer de conhecer o Lopes pessoalmente. A gente que lida no futebol há muito tempo. Em 2019, no evento do Tio Claudinho. Aí, passamos a ser amigos. Porque, a partir do momento que você troca de telefone com a pessoa, a pessoa tem confiança, né? Cara, é impressionante. Todos os eventos que o Lopes fala. Não, eu vou sair cedo. Ele é o último a sair, cara. Olha, ele já leva uma pessoa somente para dirigir, cara. É muita resenha, cara. E foi um baita de um jogador. Artilheiro de Libertadores, né, cara? Foi um baita de um jogador. O Márcio, o Volta Redonda tem sempre isso, né, cara? É, de sempre fazer grandes campanhas, né? Com certeza, com certeza. Ele consegue montar equipes muito bacanas. Agora está disputando até para... Para subir para a Série B. Para o acesso para a Série B. A gente está na torcida. Porque a gente precisa ter um... Claro, representante. Um representante aqui. Assim, a gente sempre tem esses clubes grandes que sempre caem e disputam a Série B. A gente precisa ter um clube ali, meio de ano, que a gente dispute também a Série B para a gente ir dando mais chance para os outros jogadores ter mais visibilidade no futebol, no cenário nacional, né? Com certeza. Eu acho que a estrutura que o Volta... Eu estou torcendo muito. Eu fiquei muito triste que a portuguesa não conseguiu acesso. Perdeu para o Caxias no último minuto aqui no Rio de Janeiro. Imagine, a portuguesa na Série C e o Volta Redonda, né? São as duas e que, se você for ver o retrospecto do futebol carioca, são as equipes que têm chegado sempre entre os quatro, seis colocados no campeonato estadual. Verdade, verdade. São equipes que são bem estruturadas, fazem um trabalho muito bacana. A gente tem hoje aqui o Nova Iguaçu, que tem um centro de treinamento... Referência, né? Referência, se não só no Rio, mas em todo o Brasil. O Jânio Moraes ali faz um trabalho de excelência, junto com o seu Vitor, e todo o pessoal ali da diretoria. Marcelo, rapidinho, deixar um abraço aqui também para o meu pai, que ele acabou de entrar aqui. Meu pai e minha mãe, com certeza, devem estar assistindo, meu irmão. Deixar um abraço aqui para eles também. Que esses daí são as pessoas que mais me incentivaram na minha infância. Me acompanhavam em todos os lugares. Muitas das vezes eu ficava triste e eram eles que me incentivavam a continuar. Porque a gente sabe que na carreira de qualquer atleta profissional, a gente tem os altos e baixos. Com certeza. Eles eram meus maiores incentivadores. Ô, Márcio, como que era o seu relacionamento na época de jogador de futebol com a imprensa? Ô, Marcelo, era um... Porque naquela época era uma imprensa totalmente diferente, né? O profissional que fazia o dia a dia do clube sabia o nome do jogador, né? Tinha muita resenha, aqueles programas em restaurante. Hoje em dia, dificilmente isso vai acontecer. Tinha aquele negócio, uma resenha no restaurante, né? Ele sempre levava um atleta quando tinha clássicas. Você tinha alguma coisa para falar daquela imprensa daquela época, Marcelo? Marcelo, eu sempre tive um relacionamento muito bacana com a imprensa. Muito bacana mesmo. Sempre fui muito bem tratado. Eu também fugi um pouco dessas questões de polêmica. Polêmica, né? Então, eu acho que... Isso me facilitou, né? Isso me facilitou. É uma outra coisa, eu acho que mudou muito, é essa questão das mídias, das redes sociais. Hoje em dia, as pessoas têm que... Elas vão com medo até do que vão falar. Porque... Uma repercussão, né, Marcelo? Muitas vezes causam uma repercussão tão grande, Marcelo, que hoje em dia, no próprio bate-papo, você... Qualquer coisa que você fale, que fuja um pouquinho ali do script, já era. Aí, hoje em dia, as pessoas têm até medo do que vai falar, de uma resenha, se está sendo gravado. Porque antigamente tinha aquelas brincadeiras. Aquelas brincadeiras. O repórter saía com o atleta. Ele ia para a balada com o atleta, mas não saía nada em mídia social. Se ele sair com o atleta hoje, no mesmo dia ele está mandando lá para o portal, porque ele trabalha, né? Justamente isso. A confiança do profissional de imprensa com o profissional do jogador de futebol, pô. Verdade, verdade. Mas isso, Marcelo, infelizmente, a gente vive hoje em todas as áreas. Essa questão da falta de confiança, essa questão... A palavra hoje tem pouco poder. Eu venho de uma família onde a palavra tem muito poder. Então, assim, hoje em dia, a pessoa fala e a palavra... Luiz Guimarães, ó. Oi, filho, eu estou aqui com o pai aqui assistindo. Beijo. Deve ser sua mãe, né? Não, esse é o Luiz Guimarães, esse é meu pai. Seu pai. Meu pai. Esse daí é um dos meus maiores incentivadores, entendeu? Um cara a qual ia comigo para todos os lugares, todos os jogos. E todas as vezes que eu lembro que eu fico até brincando com ele. Às vezes eu estava cansado dentro de campo, Marcelo, e ele ficava para mim, vamos, vamos. E eu estou cansado. Então, assim, mas é porque ele sabia o meu potencial. Ele foi o seu maior incentivador na carreira? O meu incentivador. O meu maior incentivador, ele, minha mãe também. Ficava na beira de campo lá gritando para caramba. Meu irmão que me acompanhava também. Eles me acompanhavam em todos os jogos. Viajavam daqui para Goiás para ir lá assistir jogo meu. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Porque me deram muita força no momento que eu mais precisei. Duas perguntas que a galera está sintonizada. O pessoal me mandou mensagem hoje que me pediu para te fazer. Como que foi quando você recebeu o convite para voltar a jogar no Flamengo, né? É, Marcelo, assim... Foi com o Joel? Não, não. Era o Júlio César Leal. Ah, Júlio César Leal, campeão mundial. A gente disputou um... Eu estava naquele time do Volta Redonda. E aí a gente disputou um torneio internacional lá no Raulino. Que foi Volta Redonda, Flamengo e Seleção em Trinidade e Tobago. E eu lembro desse torneio. E aí a gente foi campeão em cima do Flamengo. E aí eu lembro que na próxima semana a gente estava concentrado para jogar o campeonato carioca. E aí eu recebo uma ligação à noite no meu telefone do diretor, que era o Anderson, que eu acho que hoje está até no Palmeiras. O Anderson Barros? O Anderson Barros. Ele me liga e fala, cara, você quer vir jogar no Flamengo? Aí eu, parceiro, você imagina, eu iniciando minha carreira... Recebe uma ligação do diretor de futebol, né? Que não era executivo naquela época, não, né? Já era. Era diretor de futebol. E eu, rapaz, sabe aquele... Até a ficha cair, aquele negócio Flamengo. Flamengo, é. Rapaz, então assim... E aí na hora eu peguei o telefone, liguei para o meu pai e falei, pai, eu acabei de receber uma ligação. Aqui, é a sua mãe, estou no telefone dele. Abraçando esse rapaziada da Zona Oeste, o Max, o Alain do Madreira. Cara, eu fico muito feliz que a gente tem uma audiência muito grande na Zona Oeste, que é muito legal. Beijo, mãe. Dá o telefone do meu pai, vai ver. Se eu não mandar beijo, eu estou me expor quando chegar lá. Diz que eu estou puxando o saco só do meu pai. Então assim, e aí eu recebi essa ligação e na hora veio toda aquela recordação de sonho de criança, de jogar no Flamengo, meu time de coração. E eu aceitei. Te confesso que eu peguei o Flamengo numa fase muito ruim. Eu em oito meses tive quatro treinadores. Eu tive Júlio César Leal, eu tive o Cuca, o Andrade e o Celso Rote. Então assim, mas eu não me arrependo, Marcelo. Não me arrependo porque, mesmo tendo jogado pouco, só de você ter passado pelo Flamengo, isso é de credência de uma tal forma, nos outros clubes, que é uma coisa inexplicável. Depois que você saiu do Flamengo, qual foi o próximo clube? Então, quando eu saí do Flamengo, eu fui para o Vila Nova de Minas. Nova Lima. Nova Lima. Aí você chega no Nova Lima como ex-jogador do Flamengo. Ex-jogador do Flamengo. E assim, foi uma coisa muito engraçada, porque eu fui para lá, faltava, se eu não me engano, quatro jogos para terminar o Campeonato Mineiro. E o Vila Nova estava numa situação muito ruim. E os quatro jogos eram Atlético, Cruzeiro, América Mineiro e Patinga. Deus foi tão bom comigo que eu, nesses quatro jogos, eu arrebentei. E depois desses quatro jogos, o Cruzeiro me faz uma proposta de um contrato de três anos. Então, assim, eu sempre digo que Deus foi muito bom comigo, Marcelo. Deus sempre foi muito fiel na minha vida, até muito mais do que eu merecia. Então, assim, quando, às vezes, eu achava que a coisa estava desandando, Deus ia lá abrir uma porta de um lugar que eu jamais imaginava. E ali, eu assino três anos com o Cruzeiro, também não fiquei muito tempo no Cruzeiro. E foi que, Ana, deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui, pessoal da família Centauro para quem é ligado aqui, ó, a Ana Arruda. Alô, Jorjão, lá do Carmaria. Alô, Robinho, ligado aqui, ó. Ele vai para o Vasco, Marcelo. Vasco mais. É, rapaz, quem dera, Abaiano. O joelho não aguenta mais. É, mandar um beijão aqui para o meu para a Ana Arruda. A Ana Arruda também é uma querida. Ela me ajuda muito lá no Jardim Iguaçu. Ela é diretora lá também, do posto lá. Ana, obrigado pelo carinho. Essa rapaziada toda que está acompanhando aqui, ó, o Eduardo. Lá da família, pô, o Du, beijão, irmão, tamo junto. Esse aqui também é um dos diretores lá, um cara que ajuda muito o Rogério lá nessa caminhada lá do Centauro. Então, assim, e aí eu recebo a proposta, eu fico pouco tempo também no Cruzeiro, porque foi aquela época que o Ney Franco estava no Ipatinga. No Ipatinga. E aí eu fiz um jogo espetacular lá contra o Ipatinga. Então, assim, aí o Ney Franco, naquela época, o Ipatinga, ele tinha uma parceria com o Cruzeiro. Tinha, isso. E aí o Ney Franco pediu para eu ir para lá. E aí, na época, o Maluf veio conversar comigo, falou que para a minha trajetória seria melhor ir para lá, que o Ipatinga, naquela época, estava numa ascensão muito bacana. E eu fui. E aí a gente, naquela época, a gente saiu na semifinal para o Flamengo aqui no Maracanã. Você estava naquele time? Estava. Com o Paulinho Mentirinha. É isso aí, isso aí. A galera mais nova aí, Paulinho Mentirinha, era um cabeça de era que jogava no Ipatinga. Vem, Vickirini, 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 mas pegava igual, né? Veio Paulinho, Diego, Diego, Diogo, Jailton, Jailton, Irineu e Léo Medeiros. Léo Medeiros, né? Isso aí. E o Paulinho... E depois o Walter Minhoca. Walter Minhoca, que era o craque do time, né? Isso aí. O Paulinho inventou uma mentira que demorou a se reapresentar no Flamengo e tal. Aí botaram o apelido dele de Paulinho Mentirinha. Pô, o Ipatinga fez... E dali que o Ney Franco veio para o Flamengo, né? Dali que o Ney Franco veio para o Flamengo. A gente tinha um time muito bacana. A gente conseguiu eliminar o Santos. O Santos era uma potência também. Naquela época, a gente tirou o Santos dentro da Vila Belmiro. E a gente empatou os dois jogos com o Flamengo. E aí a gente saiu por aquele gol... Critério, desempate, né? Gol qualificado. É, mas era uma equipe muito bacana. Muito, muito, muito boa mesmo. E assim... Graças a Deus, ali a gente fez várias amizades. E depois a gente conseguiu a nossa trajetória, né? Mas... A resenha é muito legal, cara. Mas eu tinha que tocar nesse assunto, né? Na sua carreira como jogador de futebol, para a gente depois entrar para a medicina e depois para a política, né? Mas para a gente finalizar, se a gente for falar da sua carreira, dos seus feitos, a gente vai varar a madrugada aqui, né? No futebol, porque a gente vai ter que agendar Márcio Guerreiro, parte 2. Como foi jogar em Criciúma, cara? A cidade que eu tanto amo. Rapaz, foi engraçado porque... Era o Antenor? Era o Antenor. Que cara espetacular. Espetacular. Que pessoa, que ser humano. Correto pra caramba. Muito correto. Muito, muito correto mesmo. Então, assim, uma cidade muito... Acolhedora, né? Acolhedora demais. Eu fui muito bem recebido lá. Você jogou quanto tempo lá, Márcio? Joguei um ano. Joguei um ano lá. Nós fomos campeões. Subimos o time. Foi com o Argel. Ah, com o Argel. Argel Fux. Foi em 2002? Não. 2010. 2010? Eu acho que foi 2010. Que a gente... Foi 2010, se eu não me engano. E aí a gente sobe com o time. Aí o Argel vai pro Guarani. E naquela época, sou de Criciúma, o CT já era afastado da cidade? Já era afastado da cidade. Já era afastado da cidade. E aí eu fiquei um ano lá porque o Argel se transfere pro Guarani. E me faz o convite pra eu ir com ele pro Guarani. E aí, como a gente tinha feito uma competição muito bacana com ele. E aí eu resolvi ir pro Guarani. E aí a gente ali também teve uma trajetória muito bacana. A qual a gente acabou também subindo com o Guarani. Então assim, foi muito bacana. Muito bacana. Mas foi uma experiência muito boa. Muito boa mesmo. Eu tenho muito contato com o pessoal. Eu estive lá em 92, em Criciúma. E reencontrei muitas pessoas que queriam me conhecer. Agora, o ano passado, aqui no jogo contra o Nova Iguaçu. Que deu aquela polêmica nas redes sociais. Que o Marcelo estava na arquibancada. Deu uma polêmica, mas ficou tudo resolvido depois lá com a diretoria do Nova Iguaçu. Porque eu pensei o seguinte. Cara, quando que o Criciúma vai vir jogar aqui na minha cidade? Será que eu vou ter a oportunidade de conhecer essas pessoas? Aí deixei um amigo, ficou aqui em Criciúma, mostrei a cidade do Nova Iguaçu e ficou espantado com a quantidade de pessoas aqui. Porque Criciúma tem 280 e poucas mil. Então, nós estamos programando, Márcio, para fazer um evento contra a fome lá no Elberto Rilse. Já conversamos com a diretoria, com alguns membros da diretoria, para ceder no final do ano. Para a gente fazer um evento lá. E vamos lá conversar com o velho. Que bacana. Ele está com o presidente lá ainda? Não, não. O presidente é o Anselmo hoje. Ah, entendi, entendi. A idade, acho que 84 anos que tem o Antenor. Verdade. Mas a palavra dele vale muita coisa lá. Tem muita moral, tem muita moral. Mas que bacana. Quase o Criciúma todo é dele. E é um cara que você falou, é muito correto. Não, correto. Então, por causa disso, que eu acho que tem a condição que tem lá. O carinho e o respeito de todo mundo. Não, amo, sou apaixonado por Criciúma. Muito apaixonado. Muito apaixonado. Márcio, aí 2013 que você encerrou, Márcio? 2013, no Novo Iguaçu, onde tudo começou. Onde tudo começou. Eu tive a oportunidade ali de voltar para o Novo Iguaçu, jogar mais duas competições ali, duas vezes ali o Campeonato Carioca. E depois a gente viu que era o momento de encerrar a carreira. Já sofria com muitas lesões articulares, Marcelo. Então, eu resolvi ali encerrar, porque o futebol já não estava mais sendo prazeroso para mim. Eu, era muitas medicações que eu tomava, vivia a base de injeção. E hoje eu sofro até um pouquinho com essas sequelas, porque eu me esforcei muito. E não adianta. Todo atleta de alto rendimento, chega no seu final de carreira, ele vai ter algumas sequelas. Sequelas, não tem como. E eu hoje sofro um pouquinho com isso, entendeu, Marcelo? Mas foi prazeroso, porque Deus me proporcionou encerrar a minha carreira aonde eu iniciei. Então, assim, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Márcio, aí sai do campo para a faculdade, para a medicina. Como surgiu esse interesse pela medicina, Márcio? Então, Marcelo, eu quando encerrei a minha carreira de futebol, eu se criei aquela lacuna em todos os atletas profissionais. Eu tenho certeza que quando falo em encerrar a carreira, ele meio que causa aquele desespero. E comigo não foi diferente. Só que, graças a Deus, eu tenho a minha esposa, uma mulher de Deus, a qual eu tenho certeza que foi Deus que usou ela para falar comigo e me incentivar a voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar e eu lembro de uma frase que ela falava para mim. Márcio, se você não estudar, daqui a seis anos você vai ser o ex-jogador Márcio Guerreiro. Mas se você voltar a estudar, daqui a seis anos, você vai ser o doutor Márcio Guerreiro. Então, assim, eu sou muito grato a ela, Marcelo. A primeira dama, né? A primeira dama, porque ela que foi uma das minhas maiores incentivadoras para eu voltar a estudar. Voltar a estudar e fazer medicina, a sua esposa também é médica? Minha esposa também é médica, a doutora Nicole, dermatologista. Muito legal, né? E aí eu volto a estudar. Aí volta com dois anos de faculdade e pandemia. Não, 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 não. Não tinha menos? Não, foi mais. A pandemia veio quando eu estava... 2020, iniciando? Não, quando eu estava me formando. Ah, já no final, né? Já no final, já no final. Porque aí, quando eu estou me formando, a gente já entra numa pandemia e aí já entra um convite para eu vir vereador. Então, assim, quando eu falo que as coisas na minha vida acontecem muito rápido, é por isso. E aí, eu nunca fui envolvido com política. Nunca teve a intenção de política? Nunca tive a intenção de ser vereador. Porque, na cidade, nós que respiramos a cidade de Nova Iguaçu, sempre quando... Ano que vem é ano eleitoral. Sempre tem a quem? Fulano vai ser candidato, ciclano vai... Mas, na roda, demais nós que jogamos futebol, nós somos da galera de boleiro? Nunca. O que, para mim, foi a maior surpresa ter o seu nome na lista. Marcelo, e até hoje, às vezes eu estou em alguns lugares e as pessoas não sabem que eu sou vereador, entendeu? Não, assim, cara, você é vereador de Nova Iguaçu, é. E eu acho isso bacana, cara. Eu acho isso bacana porque as pessoas criam aquele rótulo de vereador ser marrento, de político só fala quando precisa do voto. E eu vi muito isso na minha campanha. E aí, quem está te mandando abraço, cheguei, tiola. Pô, esse aí. Tiola. Rapaz, tiola, eu era garotinho. É, ele contou a história aí que você e o Cláudio, ele contou ontem aqui, não sei se foi no São Pedro, não sei se foi no São Pedro, que você e o Cláudio eram muito pequenos, aí não queriam botar vocês para jogar, e vocês entraram no jogo e acabaram com o jogo. Não, foi eu e o Sheik. Foi o Sheik? É. Ele falou que foi o Cláudio. Mas não foi o Sheik, não. Foi o Sheik? Com certeza foi o Sheik. O Cláudio é da idade dele, ele deve ter errado o nome. Então, o Sheik, na nossa época, o Sheik era, meu Deus do céu, muito na frente, muito na frente de todo mundo. Ele, é, 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 mas assim, o Tiola, o Tiola era o capitão. Todas as partidas que eu ia ver ele jogar, ele sempre usou a faixa, um cara de uma classe espetacular jogando futebol, entendeu? Então, assim, craque de bola. Pena que não deu sorte, entendeu? Pena que não deu sorte. Gosta de uma resenha, não gosta? Eu, o quê? Gosta muito de uma resenha. Gosta de vez em quando ele entregava, entendeu? Ah, é, entrega, entrega. Aí, Tiola, aí, o Márcio falou que você entregava, hein? Aí, de vez em quando ou sempre? Não, brincadeira. Mandando mensagem aqui. Brincadeira. Será que é de vez em quando ou sempre? Não, brincadeira, brincadeira. Aí, fala, Márcio. Aí, incentivado pela primeira dama. Aí, eu volto a estudar, aí, no ano de 2019, quando eu estou prestes a me formar, vem a pandemia e o convite para entrar na política. Então, assim, entro numa eleição a qual era a eleição mais difícil do país, a minha chance de ganhar era muito pouca, muito pouca, mas a porta que Deus abre, Marcelo. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Você não estava nem cotado entre os 20, né? Estava nem cotado, mas aí, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, assim, eu tenho certeza que Deus me escolheu. Até hoje, muitas das vezes, eu não consigo entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida, mas eu aprendi a não perguntar mais o porquê e sim o pra quê. E aí, eu venho tentando dar o meu melhor diariamente, entendeu, Marcelo? Te confesso que não é fácil. Aqui, o abraçado, rapaziada, Tiririca, lá do Morragudo, né? Não, Tiririca, né? Tiririca, eu consegui levar o Tiririca no nosso evento lá em Maia, lá no Cabo Sul. Você viu? Consegui levar o Tiririca, cara. Tiririca é um cracasso também, joga ali na zaga, cabeça em pé. O Tchola falou que foi o Sheik, né? É o Sheik, viu? É o Sheik, Davi. Meu amigo Anderson, boa noite, Marcelo. Manda um abraço. O Anderson foi o quê? A iluminação, ele falou, eu vendo lâmpada lá para o Márcio. Ah, Anderson, grande amigo, é verdade. A iluminação aqui da rádio foi para o Anderson. Verdade, abraço, Anderson. Aqui, rapaziada do quilômetro 32, ligado aqui, amigos da bola do quilômetro 32, sempre dá aquela moral ao Rubens. Eu também joguei muita bola, Melo. Ah, Rubens, jogou bola onde? Marcelo Melo, só para lembrar e enaltecer esse homem, ele é o único do mundo e dá muito orgulho, jogador de futebol profissional, médico e vereador. Não tem ninguém com tantos adjetivos. Nosso amigo Marcão. Marcão, Marcão, um abraço, meu amigo. Marcão é um querido também. Marcão também é radialista. É. Por muito tempo fez o programa dele ali e é um cara também espetacular. E através da política, Marcelo, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que eu não conhecia. Uma dessas pessoas é o Marcão. Eu sempre oro e peço a Deus que coloque pessoas boas no meu caminho, entendeu, Marcelo? E Deus tem sido muito bom comigo, porque ele tem separado algumas pessoas muito bacanas, porque eu costumo dizer que dentro da política eu sozinho não consigo fazer nada, Marcelo. Eu preciso muito do auxílio do meu grupo, dos meus amigos. E eles sabem disso, que ali não tem aquela questão do autoritarismo, que é o Márcio Guerreiro que resolve tudo. Ali a gente procura, cada um, fazer a sua parte para que funcione a igrenagem, entendeu, Marcelo? Porque se eu tentar destinar tudo para mim, eu não consigo fazer nada. Olha o Tiola aqui. Ele não deixava ele jogar, porque tinha medo de machucar. Verdade, a gente era muito novo, não é, Tiola? E aí o pessoal tinha medo, mas o Tiola, um pouquinho que eu sei do futebol, foi vendo o Tiola jogar, porque o Tiola é um cracaço de futebol, não é, Tiola? Aí, quem sabe a gente trazer o Marcão aqui para a Rádio Opção, naquele projeto que nós estamos pensando aqui, né, para agregar aqui. O Fábio Augusto. Marcelo, boa noite. Manda um abraço para essa fera aí, que é o Márcio Guerreiro. Fábio, um abraço, meu amigo. Aí, Márcio, surgiu durante a pandemia, você na linha de frente, porque quando surgiu a pandemia, né, ex-jogador do Flamengo, né, em todos os portais, né, noticiário, essas coisas todas. E nesse período que surgiu o convite, como que surgiu o convite? Então, eu sou muito amigo do doutor Luizinho, hoje deputado federal, e através de um bate-papo ele falou, Márcio, por que você não vem candidato a vereador em Nova Iguaçu? Eu falei, Luizinho, cara, não tenho pretensão nenhuma, estou me formando como médico agora. Ele falou, não, cara, vem, a gente precisa de pessoas boas na cidade. Rapaz, e através desse convite, eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa. Porque a esposa vem de uma família de político, né? Isso aí, e no primeiro momento ela falou, tá doido, esquece. Fui conversar com os meus pais, esquece. Fui conversar com os meus sogros, esquece. E é engraçado que todo mundo na política acha que foi o meu sogro que me incentivou. Lembrando que o sogro do Márcio é o Acáres Ribeiro, ex-vereador aqui da cidade. Foi três mandatos, né? Quatro mandatos. Quatro mandatos, depois teve um mandato de deputado estadual também. Então, assim, todo mundo acha que foi ele que me colocou na política. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, cara, corre disso. Você é médico hoje. Então, assim, só que os planos de Deus são muito maiores que os nossos, entendeu? Eu aviso o Fábio Augusto, que é o Bero, pô. Aí, ninguém conhece, né, Márcio? Porra, né? Márcio, pô. Pô, pô. Bero, ô, Bero, um prazer. Eu não sabia que seu nome era Fábio, né? Não, eu sei que é Fábio, mas quando a gente disputava o campeonato, que a gente pegava os documentos, né? Fábio Augusto, pô. Bero, meu amigo, pô, outro cara que jogando bola espetacular, né? O Marcelo, ele na cabeça de área ali. Nós fomos campeões da Champions de 40 em São João de Miriti. Pô, que bacana, que bacana, que bacana. Então, assim, e aí eu decindo vir candidato, eram 17 cadeiras baixas pra onde? Faltavam seis meses. Seis meses. Então, assim, é muito pouco tempo, todo mundo sabe que trabalha na política, é muito pouco tempo, seis meses, pra você conciliar todo o teu trabalho ali. Mas, como eu falei antes, a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E aí, eu comecei a fazer o meu trabalho, e eu sempre, nas minhas reuniões, eu falava, só sobraram dez cadeiras, porque uma é minha. Só sobraram dez cadeiras, porque uma é minha. E a palavra tem muito poder. Com certeza. E existe, ô Marcelo, aquela linha do possível e do impossível. O que que era possível, eu fiz. Quando chegou na linha do impossível, é a hora que Deus começa a agir. Então, tudo que era possível, eu fiz. E quando chegou no impossível, Deus fez. E, com certeza, me colocou ali sentado numa cadeira de vereador. Hoje, eu sou o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. O nosso presidente lá é o Dudu Reina. E, graças a Deus, através do nosso prefeito, a gente vem fazendo um trabalho muito bacana em Nova Iguaçu. Se quer dizer que, hoje, a aprovação do nosso prefeito aqui... A aceitação, né? A aceitação bate quase 70%. Então, assim, isso por causa das obras que ele vem fazendo. É claro, tem muita coisa que tem que melhorar na cidade. Mas a gente sabe que o trabalho, hoje, que o Rogério vem fazendo na cidade, é um trabalho de excelência. E eu fico feliz em fazer parte disso e estar podendo ajudar a acelerar esse processo de grande feito que tem na nossa cidade. Aqui, o Tiola falou assim, Marcinho sempre foi bom, garoto e correto. Ah, agora você falou garoto, né? Chamou ele de garoto, pô. Você falou o quê? Ah, o Márcio jogava com a gente. Ah, ele era garoto, né? Correto em tudo que fez e coisa boa. Deixou uma política mais limpa e transparente. Valeu, Marcelo Salvato, rapaziada do quilômetro 34, ligado aqui na... Muito legal essa rapaziada do quilômetro 32, 34, que está sempre curtindo a Rádio Opção. É, um abraço para essa rapaziada aí. O futebol lá também é muito bom. Já jogou alguma vez lá. Já jogou, né? A rapaziada lá é muito bacana. Aí, Márcio, 11 vereadores, né? É o número mínimo que já teve o município de Nova Iguaçu. Aí, quando sai a relação dos vereadores eleitos, décimo primeiro colocado. Não, 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 não. Foi décimo não. Não, são 11. Isso, eu entrei em sétimo. Então, sétimo colocado. Décimo primeiro colocado. Mesmo que fosse lá no décimo primeiro... Não. Isso que eu ia falar. Mesmo que fosse no décimo primeiro colocado. Não tem que estar 11? Claro, claro. É, gosta que você está dentro do time. Não importa a posição. O que tem que estar? Tem que estar ali. Tem que estar ali no bolo. Tem que jogar, né? Tem que jogar. Mas, sinceramente, isso, tirando o lado da amizade, eu vendo pelo lado profissional de imprensa, foi a maior surpresa na cidade de Nova Iguaçu a sua eleição. Mas isso aí, Marcelo, as pessoas que entendem de política, todos eles falaram isso pra mim. Eu tinha algumas pessoas que entendiam de política no meu grupo, que eles ficavam me olhando e falando assim, depois que eu ganhei, eu ficava te olhando e eu falava assim, esse cara é maluco, porque a gente não vê-los no fim do túnel. Porque quem entende de política sabe a dificuldade que é, entendeu? Agora a gente teve uma votação, a gente aumentou as cadeiras pra 23. Pra quê? Pra dar mais representatividade dentro do nosso município. O Nova Iguaçu é um município com quase um milhão de habitantes, então assim, 11 vereadores, o município fica um pouco sem representatividade dos vereadores nos bairros. Então a gente aumentou pra dar essa representatividade nos bairros. Só que eu, Marcelo, como não... Te interrompendo, nosso ouvinte Marcelo Sovato, pediu pra você mandar um abraço para o Vitor em Pernambuco, tá ligado aqui na Rádio Opção. Ô Vitor, um abraço, meu irmão. Pô, que prazer, por lá de Pernambuco. Pernambuco. Deus abençoe aí, tá, meu irmão. E obrigado aí pela audiência aí, hein, tá? Aí fala, Márcio. Aí, só que eu, como não era envolvido com a política, Marcelo, eu te confesso que eu nunca duvidei da minha vitória. Nunca duvidei da minha vitória. Eu sempre tive certeza que eu iria ganhar. Só que assim, eu não entendia de política. Se você me pergunta hoje, eu entendo um pouquinho. E até nisso Deus é perfeito. Porque se eu entendesse de política, de repente eu não teria ido com tanta força, tanto gás. E a gente sabe que muitas das vezes, todo mundo que vem atrás da gente, eles se espelham no líder. E eu, naquele momento, eu era o líder deles. Se eu, em algum momento, esmorecesse, o meu grupo todo iria esmorecer. E eu vim numa batida muito grande. Entendeu, Marcelo? Então, seis meses antes do pleito, não estava entre os favoritos, porque só eram 11 vereadores. Qual o momento que você falou, da caminhada, que você falou assim, eu acho que vai dar. Marcelo, então, foi muito bacana que... Porque você começa bem devagar. Isso. Você, sem saber de política, mesmo vindo de uma família de política, né? E aí você chega na reta final. Porque tem muitas pessoas... É igual um clube, né? Quando você ganha um jogo, fala assim, gente, eu acho que a gente vai chegar lá. É igual o Botafogo agora. Quem imaginava no campeonato brasileiro que o Botafogo estaria nessa fase? Chegou até a chegar. Sair na primeira fase da Copa do Brasil. Não se classificou entre os quatro do Carioca. Disputou a Copa Rio para ter condição de disputar a Copa do Brasil do ano que vem, porque senão não iria disputar. E foi aí, foi campeão. Jogando com três clubes pequenos. E desde a terceira rodada na liderança do campeonato. Isso. Então, assim, esse momento, Marcelo, foi quando eu fui fazer uma carreata. E quem estava no meu grupo sabe do que eu estou falando. Que quando a gente, ali perto do campo do Flamenguinho, que foi a nossa concentração. Marcelo, que eu fui contando a quantidade de carros. Aí você falou assim... Marcelo, eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Surreal, né? Eu falei, cara, e assim, e é gratificante. É gratificante porque eu escutei de várias pessoas, Márcio, olha só, eu estou desgostoso com a política, eu não quero mais saber de política, mas por causa de você, cara, eu vou, eu vou, eu vou colocar adesivo no meu carro, eu vou votar. Isso foi tomando uma proporção tão grande que quando eu olhei, eu falei assim... A família Guerreiro cresceu. Muito, cresceu muito. Então, assim, e chegou no final a gente lá no nosso galpão, aquela comemoração, isso tudo que é gratificante, entendeu, Marcelo? E hoje, eu venho fazendo um trabalho com o pé no chão, um trabalho sem contar história para ninguém, e eu sempre falo isso, que o que eu posso falar hoje é o que eu vivo, Marcelo, entendeu? As pessoas olham para o máximo, não adianta nada eu falar uma coisa aqui e não viver. Então, assim, o meu melhor testemunho é o que eu vivo. Então, hoje, as pessoas que não conheciam o Márcio estão conhecendo o Márcio aos poucos e estão vendo a forma de trabalhar, a forma de conduzir o seu mandato. Eu costumo dizer que Jesus vem na Terra, nem ele foi unanimidade. Quem dirá eu querer ser unanimidade aqui nessa Terra, entendeu, Marcelo? Porque a população, Márcio, está cansada do parlamentar prometer milhões de coisas, na época da campanha. Aí, quando o parlamentar é eleito, aí você vai procurar o parlamentar, parlamentar e esquece que é com a população. Então, o seu mandato é diferente, porque você não promete, você vê a possibilidade de ajudar a população de Nova Iguaçu. É, com certeza. Eu acho que, eu sempre falo também que a palavra, Marcelo, é igual uma flecha lançada. você falou, você não consegue retroceder ela nunca mais. Então, eu tenho muito cuidado ao falar, entendeu? Com qualquer pessoa, a gente, hoje, dentro do município de Nova Iguaçu, através do doutor Luizinho, através do nosso prefeito Rogério Lisboa, do deputado estadual, Carlinho BNH, que nos dá um suporte para a gente estar fazendo um trabalho bacana, para a gente estar ajudando tantas pessoas. Isso facilita um pouco o nosso trabalho. Então, assim, baseado na verdade, a gente não precisa sair por aí contando história para ninguém. Até porque, Marcelo, tudo na nossa vida é passageiro. Então, eu tenho certeza. Aqui, o que eu te falei, Marcelão, um abraço aí, eu estou ligado aqui em Criciúma, um beijo aí para você e para o Márcio. Eu te falei da rapazinha de Criciúma. é o Matheus. Matheus Canani tem uma coleção de camisas do Criciúma. Matheus, grande abraço, meu irmão, Deus abençoe aí, tá? direto de Criciúma. É, agora tem um museu, né? Eles, o Matheus é um dos responsáveis pelo novo museu do Criciúma. Que bacana, que bacana. E aquela torcida do Criciúma é uma coisa apaixonante. a torcida cavoeira. Abraçando nosso amigo Matheus Mesquita, que começou aqui conosco hoje, brilha na Super Rádio Tupi, lá de Iguaçu Velho. Ô, bacana, bacana. Alô Pimenta, obrigada aí, rapaziada do aplicativo, pessoal aí do Táxi, que tá sempre curtindo a rádio opção. Ô, Márcio, o que a população de Nova Iguaçu pode esperar do vereador Márcio Guerreiro? Ô, Marcelo, com certeza pode esperar muita dedicação. Tudo que eu entro pra fazer, que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer com excelência, porque a palavra de Deus diz que tudo que você se propõe a fazer, você tem que fazer pra Deus e não para os homens, então é isso que eu me proponho sempre a fazer, em tudo que eu entro, eu entro pra dar o meu melhor. Nem sempre o nosso melhor é o melhor pro outro, então assim, mas o que eu puder fazer pra tá sempre me desempenhando, é dando o meu máximo, ou na vereância, ou na minha parte médica, ou como cidadão de Nova Iguaçu, isso aí, a população pode ter certeza que ela vai ter no vereador Doutor Márcio Guerreiro, sempre tentando dar o seu máximo pelo município de Nova Iguaçu. É, lembrando que ano que vem teremos eleições municipais e as cadeiras, como o Márcio mesmo falou aqui na rádio Opção, pulou de 21, porque tem que ser ímpar, né Márcio? De 11 para 23. Tem que ser ímpar, né Márcio? Ímpar? É, eu não, olha só, não necessariamente precisa ser ímpar. Não. É sempre coloca ímpar, muitas das vezes, por causa da votação ter desempate, mas se tiver, for o número pai e tiver questão do empate, o desempate sempre é feito pelo presidente da Câmara. Márcio, seus planos para 2024? Os planos para 2024 é continuar trabalhando muito, Marcelo, eu venho para uma reeleição agora de vereador no ano que vem, trabalhando muito, toda a família Guerreiro é empenhada nesse propósito, e é claro, eu sempre orando e pedindo direção a Deus para a gente estar conduzindo o nosso mandato da melhor maneira possível. como eu falei, jamais eu vou conseguir ser perfeito, jamais eu vou conseguir ser unanimidade na cidade de Nova Iguaçu, mas uma coisa, ninguém pode falar do Márcio Guerreiro, que ele é mentiroso, que ele conta a história, que promete e não cumpre, então assim, Márcio Guerreiro é um cara muito verdadeiro, Marcelo. É, aí galera, nós estamos recebendo aqui no programa Agito Esportivo, o ex-jogador Márcio Guerreiro, médico e vereador da cidade, batendo um papo, uma resenha, vocês vão ver muito falar do Márcio Guerreiro aqui na rádio Opção. Doutor William, vem cá doutor William, o Márcio daqui é o nosso amigo doutor William, doutor advogado, o doutor William Pena, eu falei assim, o Márcio Guerreiro, doutor William, vê se o senhor vai aparecer aqui na câmera aqui, chegar pronto. Apareço no meio de você. Isso, isso, isso. Vamos lá. Isso, vai aparecer, porque tem sempre aquele delay. Isso, perfeito, perfeito. Boa noite aos ouvintes da Rádio Opção, Márcio Guerreiro, é um prazer estar com você aqui ao vivo. Eu já tive o prazer de receber um prêmio lá na prefeitura, na Câmara, na Câmara de Vereadores, lá com o Maurício Moraes, aquela turma toda boa lá, e você estava lá prestigiando também, foi muito bacana, a honra foi toda minha, e foi um dia ímpar, que inclusive o nosso delegado William Júnior também ganhou uma comenda lá. Isso, doutor William, o filho dele é delegado de polícia. Isso, foi uma festa só, hoje ele é o diretor da Polinter, e a gente está aí, trabalhando. Quer fazer uma pergunta para o nosso vereador, nosso amigo? Faço, faço, meu amigo, como é que está o nosso Flamengo, meu querido? Eu sou Botafoguete, sou líder, mesmo tomando umas pancadas, aí eu acho que ainda dá para chegar. E você, o que você fala do Flamengo? Então, o Flamengo não está legal das pernas não, nesse ano aí, que tinha para ser um ano maravilhoso, um ano de vários títulos, disputou todos e não ganhou nenhum, mas isso tudo, para quem jogou, sabe que não adianta, o que você planta, você vai colher, se você plantou de uma forma errada lá na frente, a colheita não tem como ser diferente. então assim, o Flamengo hoje colhe tudo que ele plantou lá na frente, ele no início lá do ano, ele já faz, já comete um erro gravíssimo, que é mandar o Dorival embora, o cara estava fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso, e aí chega agora no final, começou errado, vai terminar errado, não tem como, e aí agora você vê quantos treinadores passaram pelo Flamengo esse ano, o cara fazendo um trabalho muito bacana, e aí chega no final do ano, você tem uma competição que é a Copa do Brasil, quem está lá jogando contra o Flamengo, o São Paulo, quem é o treinador? Dorival Júnior, então assim, Deus fez certinho, e parabéns ao São Paulo, parabéns ao Dorival Júnior, que foi um título muito merecido, muito merecido. Abraçando o meu padrinho, Luiz Carlos Ferreira, Ferreirinha, e doutor William, eu sou uma pessoa que trabalha na imprensa há muito tempo, e não gosto de rasgar cedo, eu sempre sou uma pessoa sincera, é sim ou não, mas não é porque está na nossa presença aqui, o Márcio, como parlamentar, a pessoa leve de se levar, não é caralho? Muito, muito, eu só tenho, pelas minhas andanças políticas na Baixada, eu não vi um falar mal do parlamentar, muito menos da pessoa do Márcio Guerreiro, eu só vejo nas redes sociais o empenho dele em melhorar a condição de vida do povo, da população, iguaçoana, isso é importante para caramba, e agora, de 11 cadeiras para 23, mais pessoas virão, que o intuito é a gente melhorar a população iguaçoana, essa semana eu tive o prazer de conversar com o deputado, ex-deputado Valnei Rocha, né, ele me disse que inclusive algumas lideranças o chamaram para que ele viesse candidato a vereador, ele com muita humildade, parece, tudo indica que ele vai aceitar, é um cara também focado muito no esporte pelo lado evangélico, é uma pessoa que vai somar muito para Nova Iguaçu e esse é o espírito que todos nós iguaçuanos temos, nunca pretendi sair em cargo, eu quero que todos ganhem, eu sempre peço a Deus que os melhores sejam os nossos líderes, porque se os melhores líderes como o Guerreiro está lá, é porque é sinal que Nova Iguaçu está indo bem das cidades. Com certeza. É bom, meu irmão? Bom, bom. Uma boa noite para os ouvintes, boa noite para você, é um prazer vê-lo aqui. Um beijo no coração, doutor, sabe? Beijo no coração. Dá paixão que eu tenho junto, meu irmão. Forte abraço, tá? Estou aqui no corredor, aqui do lado. Doutor William Pena, um dos maiores advogados criminalistas, agora ele vai fazer uma promessa de trazer o Júnior aqui na rádio para a gente marcar uma audiência. Então, a gente está abraçando o doutor William. Então, Márcio, o que a gente estava falando sobre 2024? O que a população pode esperar do vereador Márcio Guerreiro? Então, muito empenho, Marcelo, muito empenho, muita dedicação. Eu acho que um parlamentar, quando ele se propõe a vir candidato, você precisa realmente se propor a escutar a população, e é isso que eu faço. Eu trabalho todos os dias na Câmara, atendendo pessoas, escutando a população. A gente sabe que a demanda, ela é gigantesca. Nem sempre a gente consegue atender todo mundo. mas, assim, eu procuro dar o meu máximo ali dentro da Câmara de Vereadores e tenho certeza que a gente plantando bem não tem outra maneira da gente escolher outra coisa a não ser o bem. Aqui, abraçando, aqui a rapaziada em Brusca, em Santa Catarina. Meu vereador, tenho orgulho de você. Aqui, Vasco na veia, Alexandre Neves, ligado aqui na rádio para o São. Genilso também ligado. Altiela, o Marcinho, ele é muito leve, tem um propósito e faz as coisas de coração. Merece tudo que Deus faz por ele. Tem pessoas falando que é um futuro prefeito. Tem pretensão no futuro, Márcio? Não, não. Eu não tenho pretensão nenhuma em ser prefeito de Nova Iguaçu. Mas como eu também não tinha pretensão de ser vereador. Tudo que eu faço na minha vida, Marcelo, eu sempre oro e peço direção a Deus. Então, assim, hoje, se Deus achar que o melhor para a minha vida é continuar na vida pública, eu vou continuar, seria achar por bem que eu tenho que parar e seguir e tomar um outro trajeto na minha vida que já é espetacular. Foi muito mais além do que eu pensei e só imaginei. Jogador de futebol, médico e vereador, eu não sei se tem outro no Brasil não, tá, Marcelo? Porque jogador de futebol e médico tem três. Tostão, Sócrates e Márcio Guerreiro. Nenhum deles viraram vereador. Então, foram para cargo público. Então, eu acho que eu sou o único no Brasil. Então, olha o que Deus fez na minha vida. Então, assim, tudo que eu faço na minha vida, eu peço direção a Deus, Marcelo. E se Deus achar que eu sou um bom nome para algum dia exercer a função do cargo executivo, eu vou me preparar para exercer essa função. Mas não tenho pretensão nenhuma, tá, Marcelo? Ô, Márcio, o período da Covid, você atendendo a população do Covid, e aquilo te motivou ainda mais de você trabalhar para a população aqui de Nova Iguaçu? Com certeza. Naquela época ali, Marcelo, eu vi muitas famílias sofrendo muito, era uma doença nova, a gente não sabia como se tratava. Então, assim, graças a Deus o tratamento que eu passei para as pessoas que foi azitromicina, a ivermectina, a vitamina D. Aí, tio Claudinho aí, Márcio Guerreiro, futuro... Ó, estamos falando aqui com o vereador reeleito, se Deus quiser, o ano que vem, e o futuro vereador de serapédica. Claudinho, Claudinho é craque. Claudinho, grande abraço, meu amigo, por você, você é craque, se Deus quiser, vou estar presente lá na nossa pelada beneficente. Aqui, o Marcelo Valadares, boa noite, um abraço aí para você e para o Márcio Guerreiro. Pô, Valadares, Valadares é um irmãozão que eu tenho também, uma gratidão imensa que eu tenho por ele, um cara que me ajudou muito, Marcelo, e me ajuda. Então, assim, Marcelo, grande abraço, meu amigo, tá? Ficar com Deus aí, que Deus te abençoe, você e sua família sempre. Aí fala, Márcio, sobre a pandemia. Então, assim, o tratamento que eu fiz foi com azitromicina e vermectina e vitamina C e graças a Deus, Marcelo, esse tratamento eu consegui recuperar quase numa totalidade todos os pacientes que eu tive. Então, assim, mas foi um momento muito difícil onde as pessoas sofriam muito, as pessoas que tinham comorbidades sofriam muito mais, perdi algumas pessoas queridas, então, assim, mas foi um momento que o povo pôde se unir mais, foi um momento que o povo pôde buscar mais a Deus. Então, assim, e graças a Deus essa fase passou e hoje a gente voltou a viver realmente juntos, podendo abraçar de novo, podendo conviver normal no nosso país. O que significa cidade de Nova Iguaçu para ti? Para ti, você lembra que o pessoal lá que fala, né? Lá em Criciú. Para ti. Então, a cidade de Nova Iguaçu, cara, a cidade, onde eu vivo, onde a minha família toda vive, onde eu tenho um carinho imenso por essa cidade, tem várias belezas naturais, onde eu tenho certeza que a maioria de Nova Iguaçu nem conhece, a gente tem ali a Tinguá, ali a reserva de Tinguá, lá no Rio Douro, lugares maravilhosos. Maravilhosa. Serra do Vulcão, né? Serra do Vulcão. Então, assim, a gente hoje tem uma culinária muito bacana aqui em Nova Iguaçu, onde as pessoas não precisam mais sair de Nova Iguaçu para estar se alimentando bem. Então, assim, é uma cidade que eu amo, uma cidade onde eu vivo, moro, entendeu? Tem muita gente que fala que Márcio Guerreiro mora na Barra, Márcio Guerreiro mora em Nova Iguaçu, Márcio Guerreiro nunca saiu de Nova Iguaçu. Nem na época que jogou futebol. Eu saí de Nova Iguaçu. É porque esse negócio de política, as pessoas inventam muita coisa, sabe, Marcelo? É porque A vai e o B também tem que ir. É isso aí. Então, assim, Márcio Guerreiro mora em Nova Iguaçu, Márcio Guerreiro ama essa cidade. Encontrar Márcio Guerreiro vai encontrar em Nova Iguaçu durante a semana jogando as peladas. Em todos os campos aí Márcio Guerreiro tá, entendeu? Enquanto Deus me permitir meu joelho eu vou tá brincando a minha bolinha, entendeu, Marcelo? Então, assim, é uma cidade que eu amo, cara. Então, jogo rápido pra gente finalizar que a gente é refém e você também tem compromisso que a gente é refém do horário. Futebol. Define pra você o que é o futebol. Futebol é... Foi minha paixão. Minha paixão de criança foi meu sonho e foi a realização de um sonho de criança. Política. Política é... Jogo rápido, né? Aquele negócio é... Rapaz, o que que eu... Política foi uma coisa que entrou meio que inesperado na minha vida que eu aprendi a gostar porque a política você aprende a abençoar muitas vidas. E eu vejo isso na política. Você consegue abençoar e ajudar muitas pessoas. Aqui, ó. Marcelo Mello, vou te confidenciar. Convivo com quase diretamente com o novo vereador. Digo muito certeza. A família Guerreiro só cresce. É. Então, agora, para a gente finalizar, agradecer a você que, ó, deixou de assistir o Jornal Nacional, a sua novela, para ficar nessa resenha aqui comigo e o Márcio. Por quê? A galera está acostumada muito com podcast, né? Mas nós estamos com um formato ainda de rádio. Porque o internauta... Eu falo ouvinte por causa do modo, né? Do que... É uma rádio online, essas coisas todas. Mas o ouvinte gosta. O internauta gosta quando o nome dele é citado aqui numa transmissão. Para a gente finalizar, família. Família. Eu costumo falar que eu tenho alguns princípios na minha vida. Que o primeiro de tudo é Deus, depois a família e depois o meu trabalho. Então, assim, Marcelo, para eu estar bem com tudo isso na minha vida, eu tenho que estar bem com Deus e com a minha família. E família, ele é patrimônio, ele é projeto de Deus. Então, assim, hoje, o tempo que eu tenho, meu tempo é muito corrido, mas o tempo que eu tenho, eu quero estar com a minha esposa, quero estar com os meus filhos. Mais uma vez, eu vou mandar um beijão para os meus filhos, que eu tenho certeza que eles estão acompanhando lá, que é o Marcinha Maria. Papai ama demais vocês, tá? Maria é o nome mais bonito que existe, porque era o nome da minha saudosa mãe. Ixi, rapaz, pô, que legal. Então, assim, Marcelo, família, cara, hoje é tudo que eu tenho. Eu sempre recebi um apoio muito grande dos meus pais, dos meus irmãos, foi eles que forjaram meu caráter, a minha educação. Então, assim, e tudo que eu aprendi com os meus pais, eu procuro passar isso para os meus filhos, entendeu, cara? Eu quero que meus filhos cresçam e tenham orgulho do pai, da mesma forma que eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe, Então, assim, quando a gente morre, Marcelo, a única coisa que fica que é o nosso nome, o nosso legado. Então, eu não posso deixar que isso jamais fuja do meu controle para que meu filho, amanhã ou depois, quando venha falar do pai dele, ele venha falar com muito orgulho. Então, é por isso que eu procuro fazer um trabalho sério, sempre falar a verdade e jamais fugir da linha que eu procurei traçar na minha vida, meu amigo. É, com certeza. Eu também sou dessa mesma linha. da forma que eu fui criado, não há nada no mundo que faça eu mudar. Nada, nada que você possa imaginar. Dinheiro é bom, muito bom, porque, sem dinheiro, nós não conseguimos viver. Mas o seu caráter, aquilo que os seus pais, e eu também fui criado pela minha avó, te ensinaram, não tem dinheiro. Isso eu passei por meus filhos e hoje eu passo para os meus netos. O princípio que a família... Márcio, eu fico assim, eu falo com a minha esposa, nós que temos netos hoje, cara, quando eu não vejo o meu neto, eu fico desesperado e à vontade. Então, você abre mão de certas coisas por causa da família. Parabéns, irmão, pela família que você tem, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo caráter que você é. Porque não é só o Márcio ex-jogador, o doutor Márcio Guerreiro e o vereador Márcio Guerreiro. É o caráter da pessoa. Se você for fazer uma pesquisa, como sempre, Jesus morreu na cruz por nós e tem gente que nega a ele. O Márcio não vai ser unanimidade. Ninguém é unanimidade. Mas, com certeza, é mais de 50%, porque o cara é fera. Irmão, obrigado que o Papai do Céu possa te abençoar. Você pode ter certeza que aqui vai ser a sua casa, daqui para frente. A Rádio Pissão está aberta para você, para a galera que está aí, você aí do futebol amador. Quer mandar? Márcio, pede para o Marcelo divulgar meu futebol amador aqui. Estarei sempre aqui. Aqui, o Bruno Santana. Parabéns, Marcelo, por levar o vereador a nossa resenha maravilhosa ao Marcão. Marcelo, vou te... Ah, não, já falei isso daqui. A família Guerreiro só cresce. Irmão, que Deus te abençoe sempre, cara. Marcelo, obrigado pelo convite. Sempre que eu puder, estarei presente aqui. Parabéns pelo trabalho que você sempre fez e continua fazendo à frente do futebol amador, porque a gente precisa de mais pessoas como você para estar elevando o futebol amador. A gente sabe que a gente tem um celeiro de craques na baixada, então assim, você é um cara que sempre lutou muito por isso, então parabéns, irmão, parabéns mais uma vez. Queria deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que acompanhou aqui esse programa com a gente, toda a família Guerreiro, família Centauro, tem a família Cacareco lá também, toda a galera ali do futebol, dos bairros ali, que pôde acompanhar a gente aí nessa uma hora de programa que passou tão rápido. Passou, passou. Passou tão rápido. É, porque é um bate-papo, uma resenha, né? Verdade. Todos os meus amigos, meus familiares, rapaziada, muito obrigado por tudo. Um beijo no coração da sua mãe, gostei dela acompanhando aqui no Agito Esportivo. Acompanha, mãe Coruja e pai Coruja, esses dois aí, é onde o filho vai, eles estão acompanhando. A galera da família Guerreiro vem aí, ó, nove de dezembro no Coelho da Rocha, futebol solidário, amigos do Marcelo Mello contra amigos do tio Claudinho. A meta desse ano de 2023, uma panelada de alimento pra gente abençoar muitas famílias em dezembro. Com certeza, com certeza a família Guerreiro lá vai estar presente. Então assim, gente, só agradecer, agradecer a Deus por nos dar mais uma oportunidade de estar vivo, de estar respirando, gente, tá? Que todos fiquem com Deus aí e obrigado, tá? Grande abraço, tenham todos uma boa noite. Valeu, rapaziada. Hoje aqui no Agito Esportivo recebemos o ex-jogador Márcio Guerreiro, doutor Márcio Guerreiro e vereador da nossa cidade de Nova Iguaçu. Antes de você ser grande, você tem que ser pequeno. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu pra vencer. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Boa noite. E amanhã vamos receber aqui o técnico Paulo Roberto Miúdo, que descobriu o atacante Lelê do Fluminense, que vai jogar hoje a semifinal da Libertadores e o Lulu do volante. Aquele abraço. Você ouviu na rádio opção Agito Esportivo. E amanhã vamos receber aqui. E amanhã vamos receber aqui. E amanhã vamos receber aqui.